A gente já começa a apanhar Que graça e bem-vinda abraça Que essa ensina que dá Eu indo tanto nos caras Mas quando eu te posso acelar Cada poeira, o outro, o outro Lá me tinha Nem quis ir andar Mas de verdade só pode se esperar E já começa a apanhar Que graça e bem-vinda abraça Que essa ensina cantar Eu indo tanto nos caras Mas quando eu te posso acelar Quando eu te posso acelar Cada poeira, o outro, o outro Lá me tinha Liberdade e sem prestar Mas de verdade só pode se esperar Só aqui no Cé Blanco, Cé Bá Você encontra isso Só aqui no Cé Blanco, Cé Bá Só aqui no Cé Blanco, Cé Bá Só aqui no Cé Blanco, Cé Bá Só aqui no Cé Bá Só aqui no Cé Blanco, Cé Bá Só aqui no Cé Bá Só aqui no Cé Bá Só aqui no Cé Bá E aí E aí